Do além, do além Te liguei o telefone e dou caixa postal Mas eu não te esqueci Eu fiquei relaxado com teu visual Você me fala que não E eu te provo que sim Dá um tchauzinho aí Dá um tchauzinho Não, eu aumentei Tô vendo você de pertinho, ué Eu tô vendo você de pertinho Cadê? Muta aqui, menino A química é louca é paranormal Do além, do além Eu desci pro seu corpo sem ter manual Uau, é que vem, é que vem Eu liguei o telefone e dou caixa postal Segura aí Quanto é, quanto é a minha pescada? Me liguei, menino Mas eu não, eu esqueci Número um Tira alguém Ui Mas eu não, eu esqueci Uuuh Sefa Andou logo, montei Espero tirar foto Segurando Tô tirando foto, tô gravando Muda Muda Diva Nada É É É É Viel Que É É É É É É Obrigado.